Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Luiz, o pai do Gabriel E se você tá chegando até aqui, já deixa o seu joinha, não esqueça E se inscreva no canal e deixa o seu comentário Hoje nós vamos passar pra vocês vários lugares com morphs ou várias skins do Raybon Friends escondidas Eu consegui também de 10 ovos, aquela skin de 10 ovos eu consegui completar ela hoje E nós vamos mostrar também vários morphs ou skins secretas pra vocês, tá? E só skin top, então vamos lá pro jogo junto com o Gabinho Ah, tá vendo? Invisível a escada Nossa, esse é top O Gabinho achou o exclusivo, tá onde? Gabinho, mostra pra mim É aqui, a gente atravessa a parede Tem um aqui, tem dois aqui Ah, a gente atravessa a parede Olha aqui, galerinha, ó Ó, o negócio escondido aqui Tem mais um, tem um, ó Deixa eu pegar o ruim explosivo aqui Não, eu não vou deixar Agora sim, opa Olha, esse aqui, galerinha É exclusivão, cadê? Ele é muito perto do... Ó, ó É igual o ciano que troca de cor Galerinha, tem mais um aqui Esse aqui, ó Eu achei mais um aqui na ventilação Tem um aqui, ó Nessa ventilação Eu já peguei Ó, esse aqui é um épico Ele é um épico Como é? Esse aqui não é? Peguei? É Eu já tinha pegado Ah, você pegou? É, é épico Azul babão black Não, é o azul babão é da mandinha Da mandinha? Ó Vamos pro próximo Tá vendo as mãos? Tá vendo a mãozinha? Ah, tá Peraí, diz a mesma Da mandinha Aqui a mãozinha Aqui, ó Saiu da porta Volta aqui, ó Aqui, galerinha Olha só Aqui, ó Pula aqui, ó Cadê? Aqui, ó Tá vendo? Aqui, atravessa Isso, ó Eita, ele é épico Aqui onde eu tô aqui Sai daí Acho que você já deve ter pego Se não apareceu É esse aqui, ó É o zato Não, o zato não Eu esqueci aqui, ó É esse aqui Do amor Acho que foi esse aqui Você tem que Você tem mais que eu? Tenho nada Tem O Gabinho achou mais um aqui Como é que eu subo aqui, Gabi? É um épico agora, né? Será que ele suba aqui? Como é que eu subo aqui? Ele é épico É épico, né? Mas é que eu subo aqui Como é que você subiu aí, Gabi? Mas tem outro Eu achei... O Deus! Nossa! O que o Gabinho achou ali? Eu quero... Como é que eu subo aí, Gabi? Eu vou levar um negócio Tá, mas como é que eu subo aí? Eu achei um épico E um exclusivo Tá, mas como é que eu subo lá? Como é que você subiu aí? É assim, ó É assim, ó Ué? Fácil Ué? Você subiu com outro boneco Aqui, ó Ah, pulou Fechou Mas como é que entra ali? Tá agarrado? Ah, é difícil mesmo, né? Não é fácil, não Ó, tem esse aqui Ó Ele é o laranja Esse é o exclusivo Esse é o exclusivo Exclusivão Cadê ele? E tem um épico Cadê, cadê, cadê? Eita, Gabi E papai Tem outro aí em cima É o laranja galáxia Esse é épico Outro aqui Esse aqui é um épico Ó, esse aqui é o coração É o laranja estrela Não, não é mais pra baixo Pra cá, pra cá É por aí Esse aqui, ó Nossa, galerinha Não tinha esse daí, não Só top Só top Não tinha esse daí, não Ele fica parado Nossa, você tá É bonito esse galáxico, hein, Gabi É muito bonito Nossa, galerinha Ó, só exclusivão Se você tá chegando até aqui Opa, mais outro E se você chegou até aqui Então já deixa o seu likezinho aí Pra ajudar o nosso canelzito Aonde você achou? Canelzito? Aonde você achou, galera? Galerinha, tem mais dois aqui Que eu não consegui achar No outro jogo Na outra gravação Opa O rosa Isso aqui é o É o rosa rosa Ele aqui é épico Esse aqui é o verdadeiro bocão Cadê o outro? Tem outro aqui Ó, tem outro aqui, ó Na escuridão Esse aqui é É, pato Pato sei lá o que das contas Deixa eu ver aqui Olha, olha só Olha o preto Olha o preto Não sei, cadê? Deixa eu ver O rosa preto Tem um azul babão também Neon E tem esse pato aqui, ó Roblox pato E tem Peraí Tem o azul babão neon Aqui, ó Lá na casa do laranja Teleporta pra cá Ah, é o vermelho Ah, é o vermelho Coroa vermelha É o vermelho E ele é épico É épico Deixa eu ver, cadê? Você tá no escuro, gente Vê onde eu tô parado aí Cadê o vermelho? Coroa, coroa Cadê você? Olha aí, gente Aí, ó Tô aí, ó Esse é um pato? É isso O que é isso aí? Ah, eu achei Cadê? Aqui, ó Coroa vermelha Agora sou o rei Ele é o quê? Ele é épico É épico Eu sou o rei Peraí, peraí Tem aqui, Gabi, ó Tem aqui do fogo Que eu não peguei Tem esse aqui também Que eu não peguei Ó, isso aqui é uma caixa Ó, será que eu consigo vir pra cá? Ó, tem um... Será que deu alguma coisa nova? Não tem nada Você já veio aqui? Já Já investigou tudinho aqui? Aí não tem nada Então... Vamos andar pelas paredes Aí pode atravessar algumas Pode ser Ó, tem uma ventilação aqui Deixa eu... Deixa eu colocar aqui um fogo aqui Não, eu... Ô, não tem nada aqui Eu vou... Deu e destransformar isso aqui Cadê? Eu gostei mesmo Foi aquele... Aquele exclusivão Aquele lá é top demais Esse vai ser o que eu vou colocar no final Só se eu achar o melhor Do que ele, hein? Ó, eu vou virar um brilhante Eu vou virar um brilhante Virar um brilhante? Ó, tem esse aqui Eu não consigo subir Opa, esse aqui é um épico do Simpson É o laranja do Simpson Ó, tem alguma coisa aqui Você viu aqui? Ó Tem uma subida aqui Tem um ovo Como vai subir aqui? Ó, tem esse aqui Eu não peguei esse aqui não Você pegou? Esse aqui eu não peguei Eu tento Eu já peguei Já pegou? Boa Vamos tentar achar alguns diferentes Ó, e tem aqui dentro Que tem que acender a luz Deixa eu acender a luz aqui Vamos ver se eu... Aqui Aqui pra andar, galera Só com algum... Pai, para de falar Alguma skin brilhosa Porque senão não dá não Ó, achei isso aqui Isso aqui eu não sabia, ó Ó Ah, é o vermelho Sem cabeça Sem cabeça Você pegou ele? Eu já peguei Eu não peguei não Será que eu vou sair aonde aqui? Eu sei que já tinha pego alguns aqui Pai, não fala Eu tô procurando um que eu achei Hum, tá certo Eu não posso falar Desconcentra Aham Deixa eu ver aqui Tá bom Pai, você pegou esse daqui, ó Peraí Ó, no finalzinho aqui Ó, será que tem... Pai, para de falar Eu vou esquecer qual é Eu tenho que falar Hum... Ah, aqui, Gabi O easter egg Você pegou o easter egg aqui? Eu peguei Eu acho que é o último É lá... É lá no... No final do... Da ventilação É o último Não pega ele É o último Não pega Eu peguei Vamos ver Não usa Não usa Não usa Mas deixa eu ver qual é Não usa, pai Eu nem sei o que é Não usa, pai Eu não sei Eu tenho que saber qual é Não pode usar Tá Eu não sei o que que liberou não, galerinha Eu não sei Eu tenho um aqui que eu tenho que pegar Você pegou esse aqui, ó Tá no cantinho, ó Tem um aqui no cantinho Nossa Esse aqui é legal Uh... Ele é épico É épico É épico Se você achar e me falar onde ele tá Olha só isso aqui, gente Olha aqui Nossa Olha isso aqui Assim Eu não gostei não Mas ele é muito assim O que? Os credos Esquisitão, Gabi Feio É com a Amanda Assustadora atrás É isso mesmo, Gabi Nossa Você tá sabendo das paradas Esse é a Amanda Nossa Atrás é a Amanda Será que tem alguma coisa aqui Que a gente não achou? Deixa eu botar aqui o O iluminado Gabi, ó Tinha outra aqui, ó Tá Deixa eu ver aqui, ó Esse aqui tá meio esquisito pra achar Peraí Achei Esse outro azul babão aqui, ó De futebol Pai, não achei Outra aqui, ó Pai, peraí Eu vou achar uma antena aparecendo e sumindo Não, não é, não Vê lá, vê lá, vê lá Qual que vai se ver Vai ver Vai aparecer Eu só vou buscar todos que estão aqui O ovo libera um coelhinho Eu vou pegar aí já já Vou ver se eu acho mais algum aqui Eu não consigo achar um coelhinho Eu vou achar Ixi, é um exclusivo Achei um aqui É um exclusivo coelhinho Ah, caixa Eu vou pra aí, peraí Que eu vou pra aí É um exclusivo É um exclusivo Calma, menina Olha o que ele é É capítulo 1 ou capítulo 2? Qual é o capítulo 1? Capítulo 1? Fui pro lado errado Cadê? Aqui, ó Galerinha, a gente recolhe Esse aqui Esse aqui Eu já tenho Nove presentes Não, tem dez Sim, esse aqui eu tenho que colher também Falta Tenho nove lanternas E tenho Dez Nove presentes Cadê? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Por favor É muito raro Tô aqui emocionadão Não vai muito rápido Não, você passou muito Passei muito? Peraí, galera Esse aqui, ó Ó, ó Tô falando que vai ser só os exclusivão hoje Ó, agora eu sou Um coelho Um coelho Red É o coelho red, você vê? É Ele tá fantasiado É o coelho verde Verde Veio red Vamos em busca de mais Outra aqui, ó Escondidinho Eita, isso aqui é É bem exclusivo Coloca ele aí, cara Coloca aí Só pode É bem exclusivo? É épico, é épico É épico, é épico É épico, não? Não, é É esse aqui Cadê? Hum, bonita Cadê? Deixa eu ver aqui Olha só, ele brilha Ah, a gente já encontrou o ciano Encontramos o... O outro que a gente encontrou O outro que a gente encontrou foi o amarelo Que ele fica trocando de cor também E agora o rosa Que troca de cor É exclusivo? Tem dois, né? Não, não é exclusivo não Ó, tem esse O pérola preta E tem esse aqui O rosa eco Cadê o rosa Aqui, ó Galerinha, achei mais dois aqui, ó Nessa parte aqui, ó Ó, 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 ó Esse Árvore de Natal azul E esse aqui é o roxo sapo Nossa Eu quero os exclusivos Eu quero os exclusivos Aqui em cima Eu acho que deve ter mais alguma coisa aqui, hein? É, deve ter alguma coisa Aqui não tem nada Aqui não tem nada Tem três, então, ó Tem esse Opa, laranja Ó, sei lá o quê Tem esse aqui também Aonde? Tem um que não existe Um monstro ir parado Gente, vizinho, um monstro E não aparece Ah, eu sei Mas você achou o quanto? São dois ou três? Três Onde tá o outro? Dentro do castelo Dentro? Não, nada Dentro do castelo? Aqui, ó Nossa É o laranja de sangue Aonde você achou esse? É aqui, ó Dentro do castelo Como é que entra ali? Que eu não sei como é que entra ali, não Como é que entra? Você tem que vir pro mesmo lugar Tá, vai lá Olha, ó Vai na frente Esse aqui já chegou aí? Esse aqui você pegou Ó, tem tipo um negócio invisível aqui, ó Lá em cima, ó Não, não, não Deu virar Virar o quê, menino? Desvira? Vou virar aí Vou virar aí Vê onde eu tô ali? Ali, ó Tá vendo ali? Vê se tem... Tá aqui, ó Ah, tá vendo? Invisível a escada Vai, vai Nossa Esse é top Deixa eu subir pra eu pegar Ele é exclusivo Não, ele é... Vê se você acha aí Ele é... O que é não? É o roxo Aí, galerinha Ó É o roxo de lado Nossa, esse aqui tá show Com... Como é o nome desse negócio Que sai aqui atrás dele aqui? Você fala? É trail Trail Sei lá É teu Ai Nossa, tá dando muito bom, galerinha Eu acho que tem algum aqui, né? Ó, aqui tá dando muito bom O Gabinho descobriu mais um aqui Deixa eu tirar esse brilho todo aqui Aqui, ó A passagem secreta aqui É na parte do esgoto Ó Você tem que pular Pular Pula Pulei Agora vem pra cá Vai, vai Cuidado de ter uma cama elástica aqui Opa, tem um negócio aqui Ih Tem um negócio Eu tava pulando aqui E tinha um negócio pra pegar Deixa eu iluminar Esse negócio tava pulando Era eu caindo Ó, tem um Sonic imã Pra você Isso era uma cama elástica Eu não entendi O que que é isso aqui não Tá, eu vou direto? Vou pra onde, Gab? Eu não sei Ah, tá aqui, ó No finalzinho Esse aqui, né? Ah, esse aqui, ó Ó, galerinha Esse aqui, ó Agora vou lá pro início Que eu achei um outro lá no início Ó, esse aqui Ó, esse aqui Vamos ver Peraí Ah, você já entrou aqui Ele tá na pontinha Ele é como? Eita Eita Olha o outro Ó, vermelho Vermelho só E tem um outro por onde, Gab? Você falou que tinha Aqui, nessa escada Essa aqui Onde? Ih, tem um negócio aqui também Peraí Onde? Brilhando aqui Aí vou pra onde? Ah, tá aqui em cima Ah, óleo Esse aqui Laranja, né? Então entra aqui Aí pula Tem uma passagem secreta aqui Aqui, ó Tem dois aqui Ó, tem o Ah, tio, sei lá o que Das contas E tem um dentro E tem outro aqui dentro E tem outro aqui dentro Nossa Vamos ver se eu consigo O rosa pirivir Eles tinham que colocar aqui Um sinalzinho de novo Aqui pra gente achar Aqui, ó Aqui já é o capítulo 2, né? A gente virou o look O look Esse aqui a gente não tinha achado Aqui, ó Ele é novo É novo É novo, ó É dois looks agarrados aqui, ó É legal Dois looks Vamos andar igual looks Uh, look aqui exclusivo É isso aí Não, não é É subir Como é que subiu? Deus te ajudou Pera aí Mostra não tem onde Fala Esse... Essa... Esse suporte aqui Subir Eu não tô... Tá, mas aí Eu vou pra onde aqui, Gara? Subindo Tá subindo Vai ter um negócio aí Tem que fazer Ah, tá Opa Realmente Ó, ele é exclusivo, galerinha É aqui E é novo, né? Olha, eu achei, ó E ele é novo, né? É Opa O look cinza Acho que é cinza, né? Deixa eu ver Eu achei mais um looks O que tá isso invisível? Aqui? É, você tem... Ó, o Gabinho Achou mais um aqui, galerinha Tem que ir por lá Pra ir pra onde? Aqui, ó Tem um aqui, ó Ah, tá aqui Opa Eita Ele é o que? Ele é o que? Ah, ele é novo Ele é épico Tem mais um aqui, ó Ó, tem um aqui Não sei se eu peguei esse aqui Peguei não Peguei não É um looks Ah, looks Looks pra tudo quanto é lado Atualização É bastante Atualização de looks Olha Quer? Ele tem... Esse aqui tem vários Mojes Ó Tá vendo? Esse Ele tá voando, ele Ele tem vários Esse aqui é bem diferente Ó, ó Ele é bem diferente mesmo Ó Olha Isso aqui Galerinha, isso aqui é maneiro Legal isso aqui, hein Esse aqui Ó, esse aqui Desce aqui A gente vai pra... Oceano de cristal Aqui Não, não é aqui não É do outro lado Oceano de cristal De cristal Deixa eu ver aqui Oceano de cristal Ó Cadê? Ele é tudo preto Eita Ele é bem bonito Nossa 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 Nossa, é de cristal? Sei lá Tipo uma louça É cristal Nossa, isso aqui Transparente Parece transparente também, né? É Ó, tá vendo? Muito legal isso aqui, hein? Gostei também Ó, tem vários emojis, ó Tem esse aqui Tem esse aqui Esse aqui Tá, vamos pro próximo Vamos pro próximo Tão achando bacana aqui Ele tá vendo uns bonitinhos Galerinha, galerinha Esse é o quê? Ele é... É o vermelhinho Não é tão bom assim Eu achei Esse aqui Pra chegar até aqui É um oceano transparente? Pra chegar até aqui Tem uma escada invisível Que sobe até aqui Deixa eu colocar aqui Qual é? Esse aqui É qual? É esse aqui? Não, né? Deixa eu ver aqui Aqui, ó O oceano gordinho? Não Olha, nevoeiro Olha, galerinha A gente não conseguiu Achar mais nada Só consegui aquele Do presente, né? Vamos fazer a corrida do luxo? Aí a gente vai fazer A corrida do luxo Vamos teleportar agora Corrida Esse aqui, cor? Amarelo? Vamos lá Um, dois, três e... Já! A menina me atrapalhou aqui Mas eu tô atrás Eu nem sei pra onde eu tô Me espera aí Tá, né? Agora vamos colocar Os mais legais E como eu falei O mais legal Não é esse aqui, não Mas eu vou colocar Só pra galera ver Ih, que tombou Esse aqui é um exclusivo Mas o mais legal De todos Que eu gostei mesmo, galerinha Foi qual, Gabinho? Qual? Você sabe qual foi? Qual? Cadê? Esse aqui, ó É o Laranja Galáxia Esse aqui é show O meu preferido foi O passarinho exclusivo caído Cadê? Eu tô vendo você cair Eita, o que você fez comigo? Você viu o que aconteceu? Galerinha, nós vamos ficando por aqui Se vocês chegaram até aqui e gostou Então deixe seu joinha E seu comentário Se não é inscrito, se inscreva Deixa o joinha, tá, galerinha? Me encosta Cadê? Cadê você? Vem aqui Vem aqui Me encostar Pra gente travar Vamos tentar travar Fica com Deus e fui! Olha o meu passarinho O meu só dá grito Eu também